Foi só um sonho, calma oizinho, calma, ai meu coração Ah não, eu fiz xixi na cama Ai, e agora? O que eu faço? Eu não aguento mais esse sonho toda vez, o mesmo sonho Eu preciso esconder isso aqui Antes que alguém veja Ô, oizinho, tá tudo bem? Eu escutei você gritando, aconteceu alguma coisa? Eu tô bem, eu tô bem, tá tudo bem Certeza, oizinho? Eu escutei você gritar Ah, grito? É Da minha boca, né? Ah, é que eu tava dormindo E aí eu... Teve pesadelo Teve pesadelo Ah, entendi Mas você precisa de ajuda? Não Não, ajuda pra quê? Não sei, às vezes você quer falar sobre o sonho? Não aconteceu nada, Frazinha Foi só um pesadelo Pesadelo acontece com qualquer um Certeza, oizinho? É, Frazinha, dá licença Pode sair do meu quarto Tá É, fecha a porta que eu vou voltar a dormir Que eu tô com muito sono Mas já tá tarde, oizinho Não, é que eu tô com sono Eu vou demorar um pouquinho aqui Eu vou dormir mais uns 40 minutos Tá, fecha a porta Tô fechando Ainda bem que foi só coberta Isso não pode acontecer Só pode ser brincadeira O que foi dessa vez? Ui, eu adoro esse meu trabalho Ui Joana Aconteceu uma coisa muito séria Eu preciso da sua ajuda É, o que foi? O que aconteceu? Por que tá tão nervoso assim? Então, você lembra aquela história que eu te contei? História? Que história? Que eu te contei quando você começou a trabalhar aqui Que cochiche é esse? Ué, é a voz do pai? O que ele tá fazendo no sótão? Joana Você tem que entender Que tem algo muito maior que isso Ai, é maior que tudo isso? Sim E ó, ninguém Ninguém pode descobrir Descobrir? Descobrir o quê? Ninguém viu? Escapi Pelo jeito Pelo jeito Não tem mais ninguém em casa Melhor assim Ninguém vai suspeitar Que eu me enchei na cama Foi por pouco, hein? Lá vai o izinho de ordem De primeira no carro Esse é o problema Esse é o grande problema do dom do izinho É, dom do izinho Mas sabe, chefe Uma coisa que eu não entendi ainda Por quê? Por quê? Eu queria saber Por que que uma única pessoa Uma só Tem tanto poder assim? O quê? O izinho tem super poder? Como assim? Alguém me explica? Eu ouvi meu nome E eu ouvi a voz da Franzinha Oxi Pai achei que não tinha ninguém em casa Ai, o que ela quer, hein? Franzinha O que eu vou te contar aqui Você não pode falar pro izinho, tá? Tá E nem pra ninguém Assim, suas amigas e tal Não, pai Você pode confiar Ó Minha boca é um túmulo Você acha que eu não sei Que você fica contando Dando essas coisas aqui Pra suas amigas, né? Lógico que não, pai Fala logo Tá, tá Enfim Se você contar pra alguém Eu vou logo falando O izinho vai correr perigo, tá? Tá Ele herdou um poder Chamado império Ninguém sabe assim ao certo O que esse poder é E o que ele significa Mas a gente sabe Que esse poder é gigantesco Ai, pai Tadinho Eu acho que você tá assistindo Filme demais Tá achando graça? O pai Para Poder O izinho com poder Império Nada a ver Isso não existe Existe sim E o poder dele chama Império Nada a ver O izinho, o izinho tá vindo O izinho, o izinho tá vindo Ai, mas o que que tu já tem Ai, mas o que que tu já tem Ai, mas o 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 que tu já tem Cruzinha, você me chamou? Não, izinho Eu ouvi você falar meu nome bem alto Não, não chamei não, izinho Você tá escutando coisa demais Você tá jogando Sinuca Você nem sabe jogar isso Ou sim, assim É, sempre tem a primeira vez, entendeu? Quer jogar comigo? Tá, boa, eu gosto É, o izinho tá demorando Que eu escolhi o taco hoje Claro Porque o taco É a espada do jogador de sinuca Quem usa espada? É samurai, não é? Não, mas é Mas é, mas eu quis dizer Tipo, a espada do samurai É o taco do jogador de sinuca Ah, enfim Vamos lá Vamos começar o jogo de novo Ai, gente O que será que o chefe tá fazendo? Ai, tô preocupada Joana, olha só Ah, uma pedra? Joana, isso daqui é uma pedra É um fragmento de uma pedra bem poderosa Que tem um poder místico, entendeu? Ah, místico, é Você entendeu? Não, não, não entendi não Tá aí dentro, é? É, é, o poder tá aqui dentro Ah, enfim Mas É a última, hein? Ai, Franzinha Ué? Tô me sentindo meio mal Como assim, Luizinho? Tá ativando? Que que é isso, chave? Mas Luizinho nem tá perto Luizinho Que que foi? Luizinho Que que foi, Luizinho? Ai Tô com uma dor Ai, para, Luizinho Só porque você errou a última bola, né? Assim não vale Eu não tô brincando Eu não sei o que é isso Mas o que você tá sentindo? Calvo Luizinho? 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 Pai, Joana Corre aqui O Luizinho foi atingido por alguma coisa Luizinho Luizinho, ó Luizinho Ô pai, como? E agora? A Franzinha tá me chamando E o chefe não acorda Chefe? Chefe? O que é, filho? Acorda Ai, meu amor Ai, o que que eu vou fazer? Ai, acorda, acorda Joana O que? Pode ir lá ajudar ela Eu tô bem Tem certeza? Sim Tá, tá bom Eu vou Gente Ai, ninguém tá me escutando Eu sei que vocês estão aí Me ajuda Luizinho, ó Luizinho 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 Luizinho, o que que você tá fazendo? Pai, Luizinho O que você tá fazendo? Ai, olha a Franzinha Luizinho Agora Ai, todo mundo desmaiado Ai, o que que eu vou fazer? Mas de novo Chefe Chefe Chefinho, chefinho Acorda Desmaiou outra vez Chefe Chefe Acorda Chefe Joana Oi, chefe Tem que tomar cuidado com essa pedra Ela é perigosa Tá, tá, tá Eu preciso que você vá no meu quarto E pegue o lampião O que? Ah, aquele que acende? É, que acende Tá dentro do baú Tá, tá Pode ir, vai Descansa aí Pera que eu já volto Chefe Eu esqueci A Franzinha e o Luizinho Estão desmaiados também Lá em cima Eu vou pegar o lampião Eu vou lá Eu não sei Joana, vai pegar o lampião logo Tá, tá, tá bom Tá bom Não fica nervoso Tô indo Tô ficando fraco Ai, mas... Cadê as coisas? Não tem nada aqui É só um plástico Onde será que é... Ai... 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 Tem que esquecer Ai... Isso aqui, né? Ai... 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 Você demorou, hein? Ai... Ai... Tá... Agora eu preciso que... Você acenda... O lampião Ai... Tem que acender? É... Rápido! Ai... 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 Presta muita atenção no que eu vou falar Tá... Depois que você acendeu o lampião, Você tem que correr, Sai daqui É... É... Vai pra onde eu vou? Não sei, você tem que sair daqui de perto, você acende e sai de perto Tá... E depois? O que eu faço? Pode ficar tranquilo que eu vou te chamar pra voltar É, tá, tá, certeza Certeza Tá, tá bom Essa pele ainda tá sugando uma energia Joana, vai rápido, acende Ai, tá bom, tô indo, tô indo Ai, não tá acendendo Vai Ai, não tem muito tempo Ai, não vai acender Ai, isso aqui é bom pro meu teto Ai, não sei, deixa eu ver o que eu faço Ai, consegui, consegui Ai, rápido, Joana, rápido, Joana Tá, tá, tá Fecha ele, fecha ele Eu fechei, fechei Ai, corre Ai, corre Ai, o que tá acontecendo? Chefe Tá tudo bem aí dentro? Chefinho Chefe Eu já posso voltar? Ai, tá gorda, será que eu vou? Ai, coragem, Joana, coragem Joana, pode voltar Ai, ai, eu tava entrando já Ai, tá tudo bem, chefe? Tá tudo bem, graças ao Lampião Como assim, é só por causa do Lampião e você já melhorou? Joana, vamos lá ajudar o exinho e a Franzinha E depois eu respondo as suas perguntas É verdade, é verdade É verdade Vindo Vindo Vai ter certo Você tem que se afastar Sem dúvida Vamos, vamos Frasinha Eu tô melhorando O que aconteceu? Por que tem um Lampião do nosso lado? Pai Joana Ai, vocês também Sim, um pouco dolorido, né? Mas por que tem um Lampião aqui? Calma, filho, eu vou explicar tudo pra vocês Sim, Luiz Esse Lampião aqui, ele controla poder místico, magia mística, entendeu? Magia mística, poder, super poder Super poder Super poder, ele é um controlador de super poder, isso Ah, entendi, controlador de super poder E por que o coisinho tava cheio de raio? E eu tava com raio? Eu não lembro, eu tava com raio Como assim, raio? Calma, calma, vocês vão sentir alguma coisa, algum mal estar assim, mas é normal E eu vou explicar tudo pra vocês Pai, não cai A gente me explica esse negócio direito Como assim, raio, super poder? Eu, eu tenho super poder Isso Que que é, Luiz? Ai, Luiz Me explica o que tá acontecendo agora, pai Calma, filho Eu sou o Flash? Não, você não é o Flash A gente vai na sala, eu vou te explicar certinho A gente vai conversar, tá? Tá Vai na frente Vem, filha Ai Juana Será que alguém pode me explicar o que é que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada Luizinho Presta atenção Posso falar? Pode Agora que seu poder despertou Meu poder? Como assim? Eu não tenho nada Eu tenho poder Seu poder, Imperium Imperium? Por que ele chama Imperium? Tá, vai, continua Agora que ele despertou Ele pode te encontrar Ele? Ele quem? Ele quem? O poder, né, pai? É o poder que me encontrou Ele vai me encontrar, não é? Porque ele já me encontrou Então se ele vai me encontrar É porque ele vai ter um encontro Luizinho E se eu tenho um encontro com o poder Luizinho É o espectro O espectro Senhor dos anéis Não, Franzinha Isso é do Harry Potter É Harry Potter É o espectro Pro trono Gente, gente, ó O espectro É o ser que controla o submundo Os poderes e tal Espera O submundo, tipo O mundo das sombras? Sim E esse é o poder ao contrário do seu Ou seja Ele tá fazendo atrás de mim Pegar o meu poder Agora você tá me entendendo Ninguém vai machucar meu bebezinho Calma Gente, calma, gente Ô, ô, Isinho Respira Tô ficando nervoso Respira Vai dar um treco nele, pai Devagar, devagar Você tá vendo, Ana? Ai, tá Tá, calma, ó Agora não tem o que fazer Tem que ir Já aconteceu Já aconteceu Espere, o ser da sombra vai vir Vai me capturar Tá Esperem aqui Eu vou no meu quarto Já volto No quarto? Ô, gente Vocês perceberam uma coisa? O pai sempre vai buscar alguma coisa Sempre vai fazer alguma coisa Toda hora ele já volta É verdade Mas eu tô com medo Ele é meio misterioso, né, seu pai? Gente, vocês ouviram? O espectro O ser da sombra Fica tranquilo, meu bebezinho Fica tranquilo Que eu não vou deixar ninguém, viu? Ninguém fazer mal a você, né? Eu te protejo Tá demorando, né? Tô preocupado Aí, ele tá vendo aí Ó Essa é a pedra Ela só funciona Com escolhido A gente vai descobrir agora Escolhido? Escolhido Ipédium Espectro Pedra Quanta coisa Em um dia só Crisinho Você tá me deixando com medo O que foi isso? Sai Eu nunca mais vou relar Nessa pedra Filho, calma Assim A pedra Eu sei Minha cabeça Parecia com um sonho Eu não sei nem como explicar isso pra você E eu nem sei por que, na verdade Por que você foi escolhido Cadê a Franzinha? Ó Eu vou te explicar também Eu pedi pra ela passar um tempo Na casa da amiga dela Até a gente resolver isso Mas Eu nem vi ela saindo daqui Ah Eu tô ficando maluco Pai Essa pedra Eu tô com medo Calma que você vai dominar Você vai dominar seus poderes Calma Filho Ai meu bebezinho Tá preocupado Calma Luizinho Calma 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 como Joana Eu tenho poder Eu poder Entra na minha mente Sai da minha mente Passa pela pedra Faz eu sonhar Eu sei Eu sei Você tem poder Você é poderoso Eu sei Mas você tem que aprender A controlar Não é chefinho É isso aí Eu tô com medo Cadê a Franzinha Ela sempre tá comigo Luizinho Calma A gente teve que separar a Franzinha daqui Até pelo bem dela né Vocês sentiram isso? Essa não Ai parece que tremeu o meu pé O meu também Será que tá tendo terremoto? Mas não tem terremoto aqui Gente Vai pro quarto Agora Não Rápido Vai pro quarto Não é possível Isso só pode ser ele Ei Joana Você tá vendo alguma coisa? Não 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 tô conseguindo ver nada Luizinho Mas você sabe dizer Se o meu pai Passou por algum lugar? Eu não sei menino Não dá pra ver nada daqui Ai eu tô preocupada Eu senti tremer Mais algumas vezes Eu acho que Eu senti também Eu tenho poder Joana Eu posso ir lá ajudar ele Não Mas Joana Eu tenho super poder Você tem super poder Mas você não sabe usar ainda Você não vai lá fora não Só que eu senti o chão tremer Algumas vezes Se o pai precisar de ajuda O que eu faço? Eu preciso ajudar ele Não Assim E se acontecer alguma coisa com ele Eu vou me sentir culpada Joana Você não vai lá E tá acabado Já disse Então vai lá ver o que tá acontecendo Eu? Ah então eu vou Não 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 Eu vou Eu vou Porque Eu te protejo Então vai Você tá com medo né Joana Eu vou Não 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 vai não senhor Senta lá na sua cama Fica aí quietinho Você tem certeza? Parece que você tá com muito medo É claro que não Olha que medo Olha a minha cara Você acha que eu tenho cara De quem tá com medo? Não me desobedeça Tá bom Não me desobedeça Senta aí Olha lá hein Tô indo tá? Tô esperando Ah eu tô indo Eu tô indo Tô vendo Aham Eu vou Eu vou Ah não Tá bom Eu vou Senta 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 Fica aí Fica aí Fica aí Fica lá fora Eu só vou Porque eu tenho que Proteger meu bebezinho Mas Será que eu vou mesmo? Luclice? Jessie? Ai não Será que ele tá? Jessie? Ai que que é isso? Tem um olho só Ai não Fica aqui não Eu tenho essa pedra Na verdade é tudo que eu tenho Tomara que dê certo Ai mas esse é dos grandes Joana E aí Tá tudo bem E você? Joana Eu o que? Eu quero saber do meu pai Ah seu pai? Eu não vi não Não vi Joana você foi lá fora Pra ver o meu pai Você tá me escondendo Alguma coisa Tô vendo na sua cara Que você tá muito preocupada E você não quer me falar Eu te conheço há muito tempo Não adianta mentir Ai tá bom Tá bom Tá bom Eu vi sim Eu vi não seu pai Eu vi outra coisa O que você viu então Joana? Me fala Ai que eu tô ficando nervoso Calma Calma O bebêzinho não fica nervoso Eu vou falar Tem um monstro lá fora Vezinho Com um olho só Assim na casa Um olho? Um olho só Um monstro? É E meu pai não tá em casa? Não Então ele tá lá fora Com um monstro Pera Eu não sei Um olho Um olho É um ciclope Será? O que que é isso? Ai É ele mesmo Onde você conseguiu essa foto? Ele é um monstro Da mitologia grega Tem jogo Tem um monte de coisa Mas enfim O que que ele tá fazendo aqui? Eu não sei Eu vou lá ajudar meu pai Não 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 vai não Você vai ficar aí Joana Não O izinho Você senta aqui E você fica aqui Você não vai lá fora Joana Eu vou Ajudar O meu pai Porque ele pode Tá em perigo Ai Creta Entendeu? Ai tá bom Ai Ai Você fez isso com ele? Filho Você tá bem? Tô pai Eu só tô cansado Eu não sei como eu fiz isso Vamos entrar Vamos Ai O que será que tá acontecendo? Agora eu tô com medo do bicho E com medo do izinho Ai O que que eu faço? Ai Ai Que bom Vocês estão bem? Eu acho que eu caí de mal Gente Sinto aqui Ai Mas o que aconteceu? Ah O ciclope Eu sei lá O que que eu virei Eu sei que eu destruí Joana Eu não tô enxergando Pai Senta ali O que aconteceu com o seu olho? Mas Chefe Mas tá roxo o seu olho O que é isso? Não Joana Eu fui ao ciclope Ele jogou um feitiço E tá ardendo Mas relaxa Que o tempo passa Ah é? Não tá machucado então? Não Não Tá machucado Mas não é esse machucado Que você tá Tá acostumado a saber Quer saber? Ai É muito complexo isso Ai eu não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Mas pode ficar tranquilo Que já já passa tá? Tá 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 bom Isso tá complexo demais pai Eu quero entender uma coisa Eu virei um raio? Eu não sei direito Eu derrotei o ciclope Bom filho Nem eu sei direito Mas uma coisa que eu sei É que isso é muito perigoso Ai Eu senti uma pontada aqui pai Ai Ó E você não pode ficar usando Não eu não vou mesmo Filho Pois é Acorda filho Filho Acorda Não Tá tudo bem? Eu preciso de água Joana vai pegar água Tá bom Eu já vou Já vou Eu já vou Já vai Já vai Meu pepezinho Eu tô indo Chefe Eu tô indo Ai Nossa Calma Calma Tá chegando Aqui Aqui Cuidado Cuidado De você Secou tudo Pera em mais Ai Ai Meu pepezinho Tá Tá passando Tá melhor Nossa Parece que virou tipo um deserto na minha garganta Não sei se é por causa do poder Eu não sei Toma mais um golinho Toma 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 mais um golinho Isso vai Ai Se acaba Ai O que que é que tá acontecendo comigo Meu Deus Toda hora é uma coisa nova Joana Agora eu preciso que você dá licença Pra eu conversar com o izinho Mas por que que eu não posso ficar aqui E ouvir também Eu quero saber Joana Eu não posso ficar te contando tudo Você não precisa saber de tudo Também né Ah mas é assim Joana Pega a água Joana Vai depressa E ai na hora de saber as coisas Eu não posso saber Ô Joana Se ele tá falando isso É porque deve ser perigoso Pra você saber Entendeu É perigoso Eu tô te preservando Tá bom Já que é assim É perigoso Então tá Eu vou ficar Imagina Você tinha um ciclope Imagina o que mais pode ter Não Ai que ele é no melhor Eu vou te esperar ali fora Tá bom Eu sei lidar com ela Presta muita atenção no que eu vou falar Pai Você tá me dando um pouco de medo com essa cara É bom ficar mesmo É É Tá Sabe aquele ciclope? Sei Ele era gigante né Sim Ele era assustador E eu sei o que ele significa Mas pai Como você sabe De tudo isso É complicado filho Não posso te falar agora Mas presta atenção Existe um ser Que chama Espectro E ele é uma entidade Não tem como a gente fugir dele Entidade Ah E se não tem como fugir dele Então agora Já era Pai Ele é muito poderoso Ele é muito poderoso E o único jeito É a gente ganhando dele Numa batalha Quero ver Se são capazes De me parar Ah 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 Bom Izinho Você entendeu né Entendi pai Que sinistro tudo isso Eu tô um pouco assustado É Compreme isso mesmo Pai Eu vi que saiu o roxo do seu olho Você já tá melhor? É Eu tô um pouco melhor É temporário Igual eu falei Voltou Sério Por que que vai e volta essa dor? Já tá passando Ó Você vai ter que se acostumar É assim Precisa descansar Ficar quieto Não fazer esforço Tá pai Eu vou descansar um pouco Nossa Esse poder acaba comigo Tá Qualquer coisa me chama Tá bom Que que é isso que eu digo? Que é isso que eu digo? Isso é tão estranho, por que essas coisas estão acontecendo, por que eu fui escolhido? Tomara que tudo isso passe Ai, Sophie, você tinha razão, não tá mais roxo o seu olho É, eu falei que era passageiro Mas tá doendo ainda, tá? Tá doendo, eu tô meio cansado É, você quer que eu faça alguma coisa, que eu traga alguma coisa pra você, Sophie? Quer? Pode ligar a TV pra enquanto Ah, tá, tá, tá Mais alguma coisa, chefe? Ah, me traz uma água e aqueles amendoins que eu gosto muito Ah, tá, tá, eu vou buscar, vou buscar Vai rapidinho Tá, tá bom Ai, não acredito, tá nesse desenho chato de novo E ela deixou o controle longe Na minha época eu não assistia essas coisas aí, não Gostou, chefinho, gostou? Você viu, eu misturei duas cores, assim, pra ficar coloridinho, igual você gosta É, eu gostei, do feitinho que eu gosto mesmo, hein Chefinho, tá meio estranho a TV hoje, né? Taduns, o que será que tá acontecendo? É ele É, ele? Como assim ele? Ele quem? Ai, chefinho, o que é isso? Olha lá Ai, um monte daqueles bichinhos de um olho só E agora? O espectro Ai, mas quem que é esse? O que é esse? Espectro? O que que é isso? Quem é esse? Então, Joana, era exatamente isso que eu tava explicando pro izinho Não tem jeito mais O espectro veio pra ficar E ele tá atrás da gente Da gente? Principalmente do izinho Ai, meu bebezinho Mas, 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 chefinho Mas, ó, o izinho, agora ele tem poder, né? Ele é poderoso, não é? Ele derrotou lá, aquele bicho lá de um olho só A gente podia chamar ele Mas, Joana, o izinho não tem controle sobre os poderes dele E é perigoso pra ele ficar usando Ai, perigoso? É Então, o que que a gente faz, chefe? Ai Perfeito Ai, chefe, eu fui limpar a casa Joana, você sabe o que tá acontecendo, né? Eu não sei, mais ou menos, né? Mas eu vou limpar a casa, sabe por quê? Porque daí eu me desestresso, sabe? Eu não sei E aí eu vou ficar com menos medo, né? É Tá bom, vai limpar a casa, antes que eu fique estressada Ai, credo, chefinho Ai, tá, eu vou Ai, despequi Espequi Espequi Que nome é esse? Espequi Espequi que espeto? Será que ele espeta as pessoas? Ai, ele vai me espetar. Ai, vai espetar meu bebezinho, vai me espetar. Ai, eu quero, não gosto. Ai, eu tô com medo. Ai, o que que eu faço? Ai, ui. Ai, gente. E aí, se resolver, resolver aparecer aqui em casa, o que que a gente faz, sabe? É, Felipe, ele voltou. Não, é lógico que eu tô com o livro. Tá comigo. Não. O que que foi, Felipe? O que que foi? Pai, eu tive um pesadelo horrível. Tá, calma, calma, filha. É normal ter um pesadelo. Não tem. Não tem como eu ter calma, pai. Você não entende. É o mesmo pesadelo toda vez, hein? Parece que cada vez vai ficando mais assustador. Mas me conta, como assim um pesadelo? Me conta em detalhes. Pai, eu tô sentindo uma dor aqui, pai. É o pesadelo que eu falei. Eu tô com uma bola de energia na mão. Bola de energia? Como se eu tivesse poder. E agora eu descubro que eu tenho poder. Tá, mas o que que tem de tão pesadelo assim? Pai, o que acontece depois disso? O que que acontece depois disso? Eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Tenta. Parece que tipo assim, me afeta mesmo, entendeu? Parece que eu sinto. Parece que eu tô sentindo agora o que aconteceu no meu pesadelo. Mas o que que aconteceu? Tá, eu vou tentar explicar. É muito difícil até pra explicar. Parece que eu tô em um lugar obscuro, aonde não consigo enxergar nada direito. Aham. E aí, de repente, depois de passar por essa bola de energia, eu sou sugado pra esse lugar. E aí começa um tipo de fumaça preta. Fumaça preta? Subindo meus braços e começa a petrificar. Eu não consigo mais mexer os braços, entendeu? E aí, depois disso, cada vez mais vai consumindo. Até que eu viro uma estátua de pedra e não consigo respirar. É onde eu acordo, pai. Entendeu? Oi, o que foi, meu bebezinho? Tá tudo bem? Eu tô com medo, Joana. Ai, medo do quê? Olha, meu bebezinho. Não fica assim. Eu tô com medo. Eu tô ficando triste, Joana. Me dando vontade de chorar. Mas por quê? Por quê? Não fica triste. Eu não sei. Ele tá mexendo com a minha cabeça. Aquele espectro. Eu tenho certeza que é ele. De novo esse espectro? Ai, o chefinho. O que que a gente falou? Ele tá mexendo com as minhas emoções? Ai, eu vou acertar esse espectro. Eu senti isso. Eu senti um tremor. O que é isso? O que é isso, pai? Fala! O ciclope tá aqui. Impossível. Eu derrotei o ciclope. Luizinho, você derrotou um ciclope. Você não tem ideia de quantos tem. Eu achei que a gente tinha vencido. A gente não chegou nem perto. Ai, garoto. Acha que me venciam só porque derrotou um dos meus bichinhos? Ah, 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 ah. Perfeito! Vai logo! Vai, 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 vai! Tranca! Está por perto, eu senti tremer forte Eu senti também Pronto, está trancado Você não viu nada lá na frente não, né, pai? Não, não vi nada Ainda bem, então ele não está aqui Ainda não, né? Aquela pedra pode ficar ali mesmo? Luizinha Você tem que guardar isso aqui bem No lugar que só você sabe Mas, pai, a última vez que eu relei Nisso, eu... Entendeu? Eu entendi, mas não tem o que fazer Você não pode deixar ninguém pegar isso aqui Tá, então vamos fazer assim, ó, põe no meu bolso Depois você guarda em algum lugar, hein? Tá, eu não vou relear isso aí não Tá, vai que dá um pico-boco pra mim É, vai lá, vai lá, Joana Eu? Vai, Joana, rápido Você que conhece assim... Eu tenho muita coisa pra fazer aí Joana, vai logo Joana, vai, por favor Ai, tá bom, tá bom Tá, não, foi melhor então Eu vou Não, 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 não Não, não, você não Eu vou, eu vou Vai Tá doido? E por que você não foi, pai? Deixa a Joana ir primeiro Qualquer coisa a gente vai lá depois Ufa, é só o amigo doizinho Oi, menina Já vou abrir pra você, tá? E aí, Joana Oi Tudo bem? Tudo bem Deixa eu perguntar, oizinho tá aí? Tá, tá, tá sim Tá? Pode entrar Ah, posso entrar? Sim Obrigada, viu? Que vontade Oi Ai Será que eu podia ter deixado ele entrar? Ai, 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 ai Estroquei tudo Ai, agora Ai Tô de calar Ai, ai Euizinho Quanto tempo, mano Como é que você tá? É o meu amigo Michael Eu tô Bem Ih, só cara Não tá dizendo isso não, viu? O que que tá acontecendo, mano? Eu... Que que eu falo? Ele tá com dor de dente Não, não é dor de dente É dor de dente É dor de dente Ele tá tomando remédio já Ah, sabe o dente lá de trás, isso aí? Sim Tá doendo um pouco, mas... Já passa, tomei remédio, já passa, é? Meuizinho, mas mano, cola aqui, dá um abraço, pô Vai mó tempão que nós não se vê, oizinho Ah, meu mano Ah, e aí, oizinho, mano, você tá sabendo, né, do campeonato que vai rolar? Tio, ô, só sai colar os melhores skatistas aqui na cidade É? Aham, tio Ô, Maicon É Você... Não viu nada de estranho vindo pra cá? Tipo, a hora que você tava vindo? Estranho? Não, eu não vi nada estranho não Nada? Com olho grande? Grande? Olho... Não, estranho mesmo, só essa sua cara aí, que eu não sei que tá rolando Meu, Joana, isso aqui tem que fazer. Ai, menino, tá acontecendo umas coisas meio estranhas mesmo, né? Então, tem um... Não, tem um poste na rua, um poste diferente na rua. Ah, um poste, é. Joana, você me ajuda a limpar o sótão? Não, mas eu já limpei, já limpei. Não, não, eu acabei sujando lá de novo. Não, mas eu acabei... Joana, me ajuda, vem comigo, me acompanha até o sótão, por favor. Ai, tá bom, que mau humor, que é triste. Mano, que isso, cara, o que que tá acontecendo aqui, Luizinho? Não, não liga pra eles, não. É... Tá, você tava falando do campeonato. É, e aí você começou a falar de umas coisas estranhas, eles ali também, e aí eu não tô entendendo. Não, mas eu não falei de nada, não falei de nada, não falei de nada, não falei de nada. Nada? Nada, né? Nada, eu vou sentar. Não, Michael, a gente tá aqui, gente, amigo, eu só tô aqui do seu lado, eu tô normal. Eu não tô estranho. Não, né? Não. Tá certo. Viu? Meu Deus. Joana, quantas vezes eu falei que não pode ficar falando essas coisas pra todo mundo, ainda mais pro amigo do Zinho, né? Ah, mas eu só queria ajudar, chefinho. Da próxima vez, se você ficar quietinha, você já ajuda. Ai, tá bom, tá bom. Vem logo. Não, tá, mas aqui quem falou. Joana, senta aqui. Ó, eu não tô bravo com você, nem com ninguém, mas você entende que se alguém descobrir isso tudo, ela tá em perigo também. A gente não pode deixar as pessoas em perigo, né? Não, 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 eu entendi, entendi. Ai, chefinho, desculpa, quem sabe como é que eu sou, né? Eu fico nervosa e daí sai e fala... Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tranquilo. Mas agora eu preciso te mostrar uma coisa. Meu pai comprou bastante jogo, sabe, Mike? Ó, eu tenho aqui Rainbow Six, Detroit, Days Gone. Eu não conheço muito esse, eu sei que tem bastante zumbi, cyberpunk, cyberpunk, eu ouvi falar muito bem. Ah, e o Just Dance, mas o Just Dance eu já abri. Luizinho, eu não quero saber de jogo nenhum, não, eu quero saber da pedra. Cara, que pedra? Que pedra, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Pedra? Mas como ele... Vem pra cá, Juna. Ó, eu quero que você preste muita atenção, tá? Tá. Meu pai não falou da pedra. Depois me pediu água. Ele que tá esquisito. Ô, Maicon! Maicon? Isso sim, tá muito estranho. Ô, Maicon, para de brincadeira! Ô, Maicon. Para de zoeira! Tá trolando, né, hein? Ó, se for trolar, já. Michael, por que você tá fuçando nas minhas coisas? Tá louco? Luizinho, cadê a pedra? O que tá acontecendo com você? Que voz é essa? Calma, Maicon, esse não é você. Maicon, volta lá. Cadê a pedra? Cadê a pedra? E você não é o Maicon. É o Espectro. Você... Exato. Você não vai conseguir fazer isso. Eu não vou lutar contra o meu amigo. Eu não sou seu amigo. Eu não vou ter outra opção, né? Não! Que barulho é esse? Será que o Ezinho tá em perigo? Será que esse corpo invadiu a casa? Tá, eu vou descer e você fica aqui, tá? Tá, 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 não, não, eu vou também, eu vou também. Filho! O que que aconteceu? O que aconteceu? Levanta! Por que que você tá com a pedra na mão? Por que que o Maicon tá desmaiado? O que aconteceu aqui? Espera, deixa eu sair pra... Ai, meu Deus. Eu usei o Iperion mais uma vez. Eu venci. O Ezinho! 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 Seguinte, Joana, eu preciso que você fique de olho no Maicon. Se ele acordar, você acalma ele, dá um jeito, que eu vou te dar o Ezinho, tá? Pai, o espectro... Vem, vem, filho. O Maicon! Vamos pro seu quarto. Virou o espectro. Não, 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 não. É um livro. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele, tá? Pai. O que? O Maicon virou o espectro. Virou o espectro? É impossível. Não, pai. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Vizinho, acho que você tá delirando. É impossível alguém virar o espectro. Eu vi, eu vi. Eu lutei contra ele. Você lutou contra ele? Sim, o Maicon. É meu grande amigo. E agora? Ele virou o espectro. Vizinho, eu não acredito em você. Você só pode tá delirando. Você acha que eu tô mentindo? Olha o jeito que eu tô. É verdade, pai. O Maicon é o espectro. Ele falou. Isso não pode acontecer. É muito difícil. O Maicon é o espectro. Filho, filho. O que será que aconteceu com esse menino que não acorda, gente? Será que... Ai, já sei. O espectro soltou o ciclope. É, foi isso, foi isso. Aí o ciclope invadiu a casa. E aí ele levou um susto e ele esmaiou. É, só pode ter sido isso. E aí o izinho, pra defender o amigo, foi lá e lutou com o ciclope e daí ficou fraco. Foi por isso, é verdade. Ai, então é isso que aconteceu, mas tá demorando, né? O que é que o Maicon é o menino ou o Maicon? E aí o izinho, pra defender o amigo, foi lá e lutou com o ciclope e daí ficou fraco. Foi por isso, é verdade. Ai, então é isso que aconteceu, mas tá demorando, né? Por que o Maicon é o menino ou o Maicon? Joana, ó, me ajuda aqui. Segura. O que é isso, Jato? Vamos correr daqui, ó. Arrumpa, é dele. Segura esse aqui. Mas, chefe, por que você tá amarrando ele? Que isso? Você vai entender. Pronto. Agora, essa corda aqui não é uma corda do normal. Ah, não? Ela vai segurar ele e se ele tentar fazer alguma coisa, ela é poderosa. Ah, entendi. Mas sabe, chefe, eu já sei o que aconteceu já, sabia? Já? Já, claro, eu desvendei tudo, o mistério já. Sabe o que aconteceu? O Maicon, ele viu o ciclope, daí ele levou um susto, desmaiou. E aí o izinho lutou o ciclope, entendeu? E aí, por isso que ele tava daquele jeito casado, é isso. Como que você sabe disso? Ué, mas, chefe, é óbvio, olha só. Aí, tá cordão. E aí, Maicon, tudo bem? É, mais ou menos. Por que que eu tô amarrado? O que que tá acontecendo? Você não é o iz... O que? Cadê o izinho, hein? Onde que ele tá, meu amigo? Tá dormindo, não é, chefe? É, ele tá no quarto dormindo. Mas pode ficar tranquilo que eu vou lá chamar ele pra você. Ah, mas me desamarra aqui. Não, espera aqui, espera aqui. Ele já vem, já trago ele, tá? Tá. Ô, Joana. Ô, me solta aqui. Não, 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 não mexe não, fica quietinho aí, tá bom? Como assim, não mexe não? O que que tá acontecendo? Por que que você tá fazendo isso? Eu, eu não tô fazendo nada, né? Foi o chefe que amarrou você, eu não fiz nada. Eu só tô aqui pra conversar com você, né? Não, 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 isso tá muito estranho. Vai, me conta o que que tá acontecendo. Nada, não posso contar. Não pode contar? Não posso. Porque o chefe falou pra eu não contar, não posso. Não vou contar. Filho? Pai. Você acordou? Na cabeça. E o Maico? O Maico é o espectro. Calma, calma, filho. Eu vou conversar com você primeiro, tá? O que que é a cabeça? Pai, o Maico é o espectro. Filho. Ele é. Ele não é o espectro. Pode ter sido alguma manipulação, mas ele não... E ele disse pra mim que é o espectro na hora que a gente tava lutando, pai. Eu vi nos olhos dele. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas quanto menos ele souber, melhor, entendeu? Melhor pra ele, melhor pra gente, melhor pra você. Tá bom, tá bom. Já que o Maico, então, acordou, enfim... Ele tá bem mesmo? Tá, ele tá acordado, esperando na sala. Falei que eu ia vir aqui te buscar. Tá. Tô com uma dor de cabeça muito forte. Tá. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou te ajudar, tá? Confia em mim. Não, eu não quero tomar remédio, não. Não, você não vai tomar remédio. Olha, presta atenção. O que você tá fazendo, hein, pai? Só relaxa. Pai, que livro é esse? A minha dor de cabeça sumiu. Luizinho, é coisa minha isso aqui. Você nem devia saber. Mas eu vi você. Você pode usar poder também. Luizinho, eu preciso ir, tá? Não, 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 pai. Me fala que livro é esse. Eu nem devia ter usado esse livro. Eu vou nessa, tchau. Vai falar com o Maico. Pai. Eu não devia ter usado esse livro. Eu não devia ter usado esse livro. Ah! Agora, o Império será meu. O mundo conhecerá o verdadeiro poder. Mas você tá se sentindo melhor, tá? Nossa, obrigado, Joana. Não conta pra ninguém, tá? Que fui eu que desamarrei você. E aí, Marcos? Ai, Luizinho. E aí, meu mano? Tudo bem, Luizinho? Tô, tô benzão, benzão. Ai, que bom. Ah, então eu vou deixar vocês dois conversando, tá? É... De uma cor dessa que tava... É o Maico que tava usando aqui, tá? Eu vou ali, já volto. Fica à vontade. Você tá bem mesmo? Tô bem, mano. E aí? O que tá acontecendo? Você tá bem? Eu tô bem, mas... Você é o Maico mesmo, né? Hã? Ué? Lógico que eu sou eu. Quem que eu ia ser aqui? Pergunta essa, mano. Não, não, não. Nada, não. Ô, Maica... Cara, fala, Luizinho. Fala pra mim, mano. O que que tá acontecendo? Deixa... Pra lá. Sabe, eu tô passando por um momento difícil. É por causa do que eu comi ontem. Vamos lá no computador. Eu tenho que te mostrar Um negócio do... Do jogo. Vamos lá. Do jogo, né? Bem esquisito isso. Viu, mano? É uma massa. Você vai ver. Muito legal. É, né? É rapidão. Só vou abrir aqui Pra você ver que da hora. Ó. Lembra que a gente tava jogando mu? Ah, e aí? Ó, eu consegui um item full. Ó que da hora. Item full? É, acabei, ó. Lembra que nós tava procurando? Oizinho, mano. O que que isso tem a ver, velho? O que que você tá falando? Tipo, eu acordei amarrado. Do nada você me trouxe aqui E tá falando de item full, velho. Não, mas eu falei pra você esquecer isso aí. Porque é normal acordar amarrado. Ô, senhor. Ô, você quer me enganar? Eu te conheço faz tempo, velho. Ô, pai. Manda real. O que que tá rolando? Tô com sede, Maio. Acho que eu... Faz tempo que eu não bebo água. Sede, oizinho. Eu vou lá buscar água. Você quer? Ah, oizinho. Não, eu quero que você fale o que que tá acontecendo, mano. Você tá muito esquisito. Já eu volto e te conto. É que eu... Com muita sede eu não consigo. É rapidão. Ai, que medo. Ai, não tô conseguindo, viu? Ai, tanta coisa acontecendo. Pronto, voltei, Maio. Espectro! O que você fez com o meu amigo? Ele está bem longe. Longe o suficiente pra você nunca mais ver ele. Isso não vai ficar assim. Impossível. Você acha que é capaz de me derrotar? Sem usar todo o seu poder? Estou esperando. Mostre o seu poder. Ninguém mexe com meus amigos. Eu esperei muito por esse dia. Ele despertou. Impossível. Não! Forte mesmo. Mas a gente ainda vai se encontrar. Cadê o Espectro? O livro? Que energia é essa para o outro livro? O que tá acontecendo? Gente, você está no livro? Vai, eu vencei. É, filho. Você venceu. Ai, que bom, né? Venceu, sabe? É, espera. É, gente, Joana, sobe. Mas, Joaquim... Agora... Vamos, vai, vamos. Tá bom, tá bom. Não descreta. Venceu. Venceu o quê, Uizinho? Não, é... Vamos lá ver o item. O item full. Sei lá, viu? Venceu o quê, Uizinho? 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 Legenda Adriana Zanotto